Oi, gente! Vim trazer o tutorial dessa linda carteira, trabalhada com esse ponto. Esse ponto, gente, ele é muito lindo, ele é um ponto relevo. Então, eu fiz ela, gente, com o barbante fio 4, pra ficar com uma espessura assim mais fina. Mas, vocês podem estar trabalhando com o barbante fio 6 também, que vai dar certinho. E eu coloquei esse botão nela, olha como que ficou linda, gente! Então, eu usei o barbante fio 4, na cor lilascante, e usei agulha 3,5. E vocês podem estar fazendo também com fio náutico, vai ficar linda. Inclusive, eu quero fazer uma pra mim com fio náutico. Então, ela é muito prática, ela é simples e rápida pra fazer. Eu vou mostrar ela por dentro pra vocês, pra vocês verem como que ficou por dentro também. Vou abrir ela pra vocês verem. Então, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem vídeos novos aqui no canal. Deixe seu like pra poder tá ajudando o canal, meu muito obrigada. E também, gente, me segue lá no Instagram, no Facebook, vou deixar o link na descrição do vídeo. Também, gente, eu tenho duas bolsas no canal com esse ponto. Esse ponto, ele fica muito lindo, né? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí, vocês podem estar fazendo a carteira e a bolsa pra tá ornando, tá? Vai ficar lindo. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. E eu gastei, gente, eu não falei quanto que eu gastei de barbante. 119 gramas de barbante. Não gasta nada pra fazer. Vocês podem estar fazendo até pra vender, porque não gasta nada de barbante. E é bem prático esse fecho que eu vou tá ensinando vocês fazer também. Agora, eu vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Então, gente, olha que linda que fica. Esse ponto é maravilhoso, né? Aí, aqui, gente, ó, o fecho é uma argola simples, ó, com um botãozinho. E vocês fazem assim, ó, pra fechar a carteira. Olha, vou abrir ela pra vocês verem como que fica. Olha, ela é bem espaçosa. Vou pegar aqui, ó, uma capinha só pra vocês verem que cabe o celular aqui dentro. Aí, aqui, cabe cartão, ó. Então, ela fica bem espaçosa, gente. E linda, né? Olha que linda que fica. Então, eu fiz ela com barbante. Vocês podem estar fazendo também com fio náutico e vai ficar linda. Vou estar fazendo, inclusive, vou fazer uma pra mim com fio náutico. E a bolsa que tem aí no canal, Power Naka Carteira. Então, vocês podem estar fazendo a carteira e a bolsa, olha. Então, eu espero que vocês gostem aí da videoaula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, gente. E vamos crochetar. Então, vamos começar a nossa videoaula. Vou dar a laçada na agulha. E vou fazer correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer o total de 42 correntinhas. Então, trabalhei 42 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três. Uma, duas e três. Vou dar a laçada pro contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, tá? Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou trabalhando aqui, ó. Um ponto alto pra cada correntinha. Até chegar lá no final. Então, trabalhem um ponto alto pra cada correntinha. Até chegar no final da correntinha. Então, meninas, trabalhei, ó. Um ponto alto em cima de cada correntinha. Fiquei com 42 pontos altos aqui. Deu certinho? Deu certinho, 42 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui. Pra lá já tá escondendo ele aqui, ó. Puxo ele aqui pra cima. E vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Que é a altura de um ponto alto. Vou virar o trabalho. Então, essa correntinha vai ser referente a esse primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou dar a laçada. E vou vir no próximo ponto alto. Vou passar aqui por trás, ó. Do ponto alto. Vou pegar o fio. Puxar e vou fazer um ponto alto em relevo, ó. Trabalhei um ponto alto em relevo. Dou a laçada. No próximo ponto alto, agora eu vou passar aqui por trás, ó. E vou fazer um ponto alto em relevo. Pegando por trás do ponto alto, ó. Segurando o fio. Pra tá escondendo. Dou a laçada. No próximo ponto alto, eu vou pegar pela frente do ponto alto. Aqui, ó. Passo por trás, né? Do ponto alto. Faço um ponto alto em relevo. E assim, nós vamos trabalhando, intercalando, ó. Agora, eu vou vir por trás, ó. Passo, busco meu fio e faço um ponto alto em relevo. Deixa eu só puxar meu fio aqui, que ele ficou pra frente aqui. Aí, depois eu só cortar ele. Agora, eu vou vir aqui, ó. Fazer o ponto alto em relevo pela frente, ó. Passo aqui por trás o ponto alto, busco o fio, faço um ponto alto em relevo. Novamente, vou fazer por trás, ó. Pego aqui por trás, ó. Do ponto alto no próximo ponto. E aqui, gente, nós vamos intercalando, ó. Um ponto pela frente, um ponto por trás, ó. Agora, eu vou pegar pela frente, passo aqui, ó. E faço um ponto alto em relevo. Vou pegar por trás agora, ó. Do próximo ponto, tá? Opa, escapou. Do próximo ponto. Faço um ponto alto em relevo. Novamente, pego aqui pela frente, faço um ponto alto em relevo. Dou uma laçada, vou pegar por trás, vou trabalhar um ponto alto em relevo. E assim, nós vamos trabalhando, ó. Tá vendo que tá ficando intercalado, ó. Um ponto alto, nós pegamos pela frente. E um por trás. Ó, passo aqui e passo por trás. Agora, eu pego pela frente. E vamos trabalhando dessa forma, ó. Um pela frente, um por trás. Um pela frente, um por trás. Até chegar lá no final da carreira, gente, ó. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no final e volto com vocês. Qualquer dúvida, gente, voltem aí o vídeo. Cheguei aqui no final, ó. Então, aqui no final, eu trabalhei um ponto em relevo pegando por trás do ponto alto. Agora, eu vou trabalhar o último aqui, pegando pela frente, ó. Termino assim, ó. Com um ponto alto pegando pela frente. E fica assim, ó. Que é lindo esse ponto, né, gente? Agora, toda vez que nós for, é... Pra próxima carreira, nós vamos subir três correntes, que é a altura de um ponto alto, e vira o trabalho. Virei o trabalho, e aí, gente, essas três correntes é referente a esse primeiro ponto alto aqui, ó. Esse último. E o primeiro que nós vira aqui, tá? Ó, então, é referente a esse primeiro, tá? As três correntes. Dou a laçada, agora eu vou vir aqui, ó. Pego aqui por trás do ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Pegando aqui pela frente, né, do ponto alto, né? E é assim, ó. Tá vendo onde tem esses pontos altos em relevo? Nós vamos pegar ele todo pela frente aqui. Agora, eu venho aqui por trás, pego esse ponto alto em relevo, ó. Então, vai ser dessa forma. Agora, eu venho aqui pela frente, pego o ponto alto em relevo. E vamos fazendo assim, ó. Vou por trás, pego o ponto alto em relevo. Trabalho o ponto alto em relevo, venho pela frente, ó. E é bem simples, gente, olha. Não tem como errar, ó. Então, é intercalando o ponto. Um ponto alto pega pela frente, um ponto alto pega por trás, ó. Tá vendo onde tem esses pontos altos em relevo? Tudo pegando pela frente, ó. E esse daqui, ó, que tá lá atrás, né, pega por trás. E vamos trabalhando dessa forma por toda a carreira, ó. Pego pela frente. Agora, eu vou pegar por trás, ó. Simples e fácil, gente, olha. Então, vamos fazer assim até chegar aqui, ó, no final da carreira. Só trabalhando pontos intercalados, um pela frente, um por trás. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo. Chegando no final da carreira novamente com vocês, ó. Então, vou trabalhar o penúltimo, que é pegando por trás. E o último ponto que eu vou pegar aqui, ó, pela frente. Trabalho o último ponto alto, ó. Olha que lindo que fica, gente, esse ponto. Então, agora, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou subir, sempre quando eu chegar no final da carreira, gente, não esquece. Sobe três correntinhas. Subiu as três correntinhas, viro o trabalho, né? Vou dar uma laçada. Então, essas três correntinhas referente a esse ponto alto aqui, esse primeiro aqui, tá? Agora, já vou começar a trabalhar meu ponto alto em relevo, pegando pela frente, ó. Pego pela frente e pego por trás aqui, ó. E assim, nós vamos fazer as próximas carreiras, ó. Pego pela frente... E pego por trás. Então, as próximas carreiras, gente, vai ser tudo repetição, ó. Trabalhando dessa forma, ó. Um pela frente, um por trás. Cuidado pra não deixar ponto pra trás o ponto de trás, tá? Sem fazer. Ó, pego pela frente, pego por trás. Então, eu vou trabalhar aqui, gente, aqui eu já fiz, ó, uma, vamos contar, ó, tá vendo? Contar as carreiras, nós contamos assim, ó, aqui, ó. Uma, duas, três, tô na quarta carreira aqui, ó. Então, eu vou fazer total de vinte e cinco carreiras dessa forma. Aqui, eu já tô na quarta, tá vendo? Eu trabalhei uma, duas, três, quatro. Então, eu vou trabalhar mais vinte e uma carreiras. Vai ficar no total de vinte e cinco carreiras. Então, eu vou trabalhar as minhas carreiras e volto pra nós tá dando continuidade. Qualquer coisa, gente, vocês voltem o vídeo aí. Mas é só fazer do jeito que eu tô explicando aqui pra vocês, tá bom? Então, já trabalhei todas as minhas carreiras. Gente, eu fiz o total de vinte e sete carreiras. Eu falei pra vocês que eu ia fazer só vinte e cinco, mas eu fiz com vinte e sete, tá bom? Então, aqui, eu vou medir pra vocês o tamanho que ficou. A minha ficou com quase dezenove centímetros por vinte e um e meio. Aí, gente, agora, que ela vai ficar dobradinha, né? Agora, nós vamos trabalhar a parte de dentro. Ela vai ficar assim, ó, né? Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Ó, se vocês for contar as carreiras, vou só explicar pra vocês como vocês contar as carreiras, tá? Do lado do avesso, ó. Então, aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai contando, tá? Ó, as carreiras assim, ó. A minha deu vinte e sete. Ó, esse lado aqui eu vou colocar pro lado direito. Aí, vocês veem o lado que vocês vão colocar aí pro lado direito. E esse meu é pro lado esquerdo. Os dois lados, né, gente? Fica bonito, ó. Então, eu vou pegar bem no... Trabalhar bem aqui no pezinho do primeiro, ó, tá vendo? Aqui é a última carreira que nós trabalhamos, né? A última não, aqui é a primeira, porque eu virei pro lado do começo. Aqui é a última. Peguei aqui no comecinho, tá? Vou pegar. Então, aqui tem o último pontinho aqui, que é trabalhado aqui, que esse é o primeiro, né? Do ponto alto. Então, eu vim no segundo, vou pegar só no pezinho aqui, ó. Tá vendo essa alcinha que tem no pezinho dele, ó? Eu vou trabalhar aqui nessa alcinha. Então, eu pego duas alcinhas aqui, ó. Aqui é o último pontinho, que vai, no caso, vai ser o primeiro agora, né? Vim no segundo, tá bom? Então, eu peguei no segundo, ó, bem no pezinho, peguei duas laçadinhas. Pego um pedaço do meu fio, deixo um pedacinho, puxo aqui dentro, dou uma torcidinha nele, faço uma correntinha. Agora, dou uma apertadinha no ponto. E no mesmo pontinho aqui, eu trabalho um ponto baixo, tá? Ó, fiz um ponto baixo no mesmo pontinho que eu fiz a correntinha. E agora, eu tenho o ponto em relevo, tá vendo? Então, eu vou pegar no pezinho dele, ó. Bem aqui no pezinho, eu só pego duas laçadinhas do ponto, ó. Ó, não pega muito lá pra trás, pra não ficar aparecendo por lá, ó. Pego só na laçadinha do ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, dessa forma, ó. Aqui, eu tenho o ponto em relevo, mas trabalhado por trás. O que que eu vou vir no pezinho dele aqui, ó? Vou pegar as duas laçadinhas do pezinho dele, ó. Ó. Faço um ponto baixo. Só essa carreira que é mais ruim, tá, gente? Venho no pezinho do ponto em relevo, ó. Pego as duas laçadinhas do ponto, ó. As duas laçadinhas de cima, ó. Faço um ponto baixo. Agora, venho no meinho, que é aquele ponto em relevo trabalhado por trás, ó. Pego nas duas laçadinhas também. Porque se vocês pegar por trás, vai ficar aparecendo lá atrás, tá? Ó, também vou fazer um ponto baixo aqui. Agora, venho no ponto em relevo, pego só nas duas laçadinhas de cima, né? E faço um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a carreira, ó. Aqui também, ó, no do meio. Que nós trabalhamos ele por trás. Também pego só nas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. E vou trabalhando, ó. No próximo, só a laçadinha de cima, o ponto baixo. No próximo, ó. Só a laçadinha de cima. No pontinho do meio. Esse daqui é trabalhado por trás, esse ponto, ó. Acha a laçadinha no pezinho, faz, ó, um ponto baixo. Tá vendo? Que tem que ficar certinho. Cuidado pra vocês não pegar na carreira de baixo, tá? Ó, tá vendo? Tem que ser retinho, ó. Vamos de novo. Vou fazer só mais um pedacinho com vocês, ó. No próximo ponto, só pego nas duas laçadinhas. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou pegar no ponto trabalhado em relevo por trás, ó. Só nas duas laçadinhas do ponto também, ó. Tá vendo? Tá pegando no pezinho dele, ó. É só ver a laçadinha certinho. Vocês fazem certinho, gente, ó. Igual eu tô fazendo aqui também, ó. Pego aqui as duas laçadinhas. Laçadinha. Agora, venho nesse pontinho do meio também, pego as duas laçadinhas. E vou trabalhando aqui, ó. Ó. Até chegar no final da carreira, ó. Peraí que enroscou meu fio. Nossa! Não quer passar o fio aqui, aí. Pronto. Ponto baixo, ó. Tá vendo? Tá saindo retinho, ó. Vou no pontinho do meio e pego as duas laçadinhas, ó. Ponto baixo. Então, vou fazer assim até chegar no final, gente. Tá? Só vocês irem pegando, ó. Nessas laçadinhas do ponto aqui do meio. E a laçadinha do ponto em relevo aqui, trabalhado pela frente, ó. Por trás e pela frente, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar ali no final e volto com vocês, ó. Dessa forminha, vocês fazem desse jeito. Cuidado pra não trabalhar na carreira de baixo, ó. Vem aqui na carreira retinha e vai trabalhando. Um ponto aqui no meio, né? Pega nas duas laçadinhas e um ponto aqui, ó. Tá? Então, vou fazer até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, gente. Então, ó. Eu vou trabalhar aonde tem esse ponto em relevo, né? Ponto baixo. E aqui, ó. Eu vou trabalhar... Que aqui tem, ó. O ponto... Esse ponto alto, né? Então, eu vim só no pezinho. Vou deixar só o último lá sem trabalhar igual do outro lado, tá? Ó. E agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. No mesmo pontinho aqui que eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo. No mesmo ponto. Vou no próximo, um ponto baixo. Agora, essa carreira é facinha. As próximas carreiras, ó. Agora, nós vamos trabalhar um pontinho baixo em cima de cada ponto. Até chegar no final da carreira. Só a primeira carreira que é mais complicadinha um pouquinho pra saber onde que pega. Tá vendo? O meu ficou retinho, ó. Peguei na primeira fileirinha, ó. Tá? Não pode pular, senão vai ficar torto, ó. Então, agora eu vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto. Até chegar aqui, ó. No final, novamente. A hora que chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei no final, ó, gente. Então, aqui... É a mesma quantidade de ponto, tá, gente? A gente tem que tá com a mesma quantidade. Que nem aqui, ó. Eu pulei um pontinho aqui e um aqui. Então, nós ficamos com 40 pontos aqui. Então, vocês não... Cuidado pra vocês não fazer mais ponto ou menos, tá? Senão, vai ficar tudo torto. Aí, vocês... Conta certinho, tá? Agora, chegando no final... Vocês vai fazer uma correntinha. Sempre uma correntinha. E vira o trabalho. No mesmo ponto que fez a correntinha, você já vai fazer um ponto baixo. E vai trabalhando. Um ponto baixo em cima de cada ponto, ó. Por toda a carreira. Então, as próximas carreiras, gente, vai ser tudo repetição. Vai ser ponto baixo em cima de cada ponto, ó. Não vai mudar nada. Chega no final, vocês vão trabalhar... Uma correntinha e vira o trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui umas carreiras e volto pra tá mostrando pra vocês quantas carreiras que eu trabalhei. Mas, é bem simples, ó. É ponto baixo em cima de cada ponto, tá? Depois, esse fio, né, pode tá escondendo ele aqui. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e volto pra tá mostrando pra vocês. Então, meninas, eu já trabalhei aqui as minhas carreiras e aqui deu total de 17 carreiras de pontos baixos. Aí, aqui, ó, vou pôr de pertinho só pra vocês verem. Cada, ó, tá vendo? Aqui tem duas carreirinhas cada, ó. Dá pra ver que é duas carreirinhas. Então, vamos contar, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. E a última aqui embaixo, dezessete, que é a que nós começamos. Eu coloquei o marcadorzinho, gente, separei aqui, dividi os pontos, as carreiras e os pontos aqui, né? Então, aqui desse lado, eu marquei, deu doze carreiras e aqui, doze carreiras. O meinho, gente, sobrou três carreirinhas só. Então, lembra que era vinte e sete carreiras que nós trabalhamos, né? Então, eu dividi doze de um lado, doze do outro e sobrou três carreirinhas aqui no meio, ó, tá? Então, sobrou uma, duas e a terceira, ó. Que aqui eu marquei, ó. Uma, duas, três. Então, cada gominho desse é uma carreira, tá vendo, gente? Ó, pra vocês não se perderem, ó. Cada gominho desse é uma carreirinha, ó. Uma, duas e três, tá? Então, a hora que vocês for marcar, vocês vão contar. Ó, cada gominho desse daqui, ó, é uma carreirinha, ó, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, ó. Então, cada gominho desse é uma carreirinha, tá bom? Pra vocês não se perderem na hora de contar. Tá vendo os gominhos, ó? Aqui é um gominho, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, ó. Então, pra vocês não se perderem na hora de contar, tá bom, gente? Então, aqui vocês vão marcar com o marcadorzinho, conta doze carreirinhas, marca desse lado e desse. Aqui, ó, onde vocês terminou, vocês vão contar doze e vai marcar com o marcadorzinho aqui, tá? Que nem aqui eu fiz dezessete carreiras de ponto baixo. Então, aqui vocês vão contar doze carreirinhas aqui, marcar com o marcadorzinho aqui, ó, tá bom? E no meinho vai sobrar três carreirinhas só. Aqui, gente, ó, eu cheguei no final, eu só puxei meu fio, deixei um pedaço aqui pra depois nós tá costurando desse lado. Deixo um pedaço de fio pra nós tá costurando desse lado, coloco o marcadorzinho. Agora, nós vamos tá fazendo a outra parte aqui da carteira. Então, eu vou pegar meu fio. E nós vamos trabalhar a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá bom? Pra ficar igualzinho aqui. Então, aqui tem o meu primeiro pontinho, ó. Eu vou vir no segundo, vou pegar bem no pezinho dele, ó. E vou puxar meu fio, ó. Deixa um pedacinho, puxo o fio aqui. Dou uma torcidinha no fio, faço uma correntinha. O mesmo ponto, faço um ponto baixo. Pode ir escondendo esse fio. Vem aqui, ó, pega no pezinho aqui, ó. Só nas duas laçadinhas do ponto. E faço um ponto baixo. Cuidado pra não pular ponto, gente. No meinho aqui, ó, tá vendo? Tem duas laçadinhas também do ponto, ó. Que é o ponto em relevo trabalhado por trás. Nós vamos vir aqui nele, ó. E aqui também, trabalho um ponto baixo. Tô escondendo esse pedacinho de fio. Vem aqui nesse ponto em relevo, pego só na alcinha aqui, ó. Nas duas alcinhas e trabalho um ponto baixo. Tá vendo, ó? Vou trabalhando só um ponto baixinho. Um ponto baixo, tá vendo? Ó, vou vir no meinho, ó. Pego nas duas laçadinhas desse ponto aqui, ó. Daquele ponto que nós trabalha em relevo por trás, tá? Trabalho um ponto baixo aqui, ó. Venho no ponto em relevo aqui, trabalho um ponto baixo. E assim nós vamos fazendo, gente. Olha. Igual nós fizemos aqui, ó. Ó, vou explicar mais uma vez pra vocês, tá? Vem aqui no meinho, tá vendo? Onde tem aquele ponto em relevo trabalhado por trás. Pego só nas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Pego aqui, ó, nesse ponto em relevo. Só nas duas alcinhas de cima. E trabalho um ponto baixo, ó. E vou fazendo igual nós fizemos do outro lado, tá? Ó. Pego só nas duas laçadinhas do ponto, ó. E vamos trabalhando até no final da carreira, gente. E você, nós vamos fazer a mesma coisa que nós trabalhamos daquele lado, tá bom? Chega no final, vocês vão fazer duas correntinhas. Duas. Uma correntinha, quer dizer, gente, desculpa. Uma correntinha, tá? E volta trabalhando ponto baixo. Uma correntinha, eu falei duas, errado. Aí, volta trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto. A mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer até no final. Vou voltar, faço uma correntinha, ó. Essa carreirinha só, que é meia chatinha pra fazer, tá, gente? Aí, as outras já é rapidinho, a gente faz, né? Ó, essa, só essa que é a chatinha pra fazer. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra tá mostrando pra vocês. Então, vocês trabalhem do jeito que eu expliquei pra vocês aí. Ó. É meia chatinha pra pegar mesmo, ó. Tem hora que não consegue pegar. Eu vou fazer, então, 17 carreiras, igual eu fiz desse lado. E volto pra nós tá finalizando a nossa carteira. Pronto, meninas. Então, já trabalhei também 17 carreiras aqui. Então, agora, eu vou cortar meu fio. Vou deixar um pedaço pra nós tá costurando, então, aqui a nossa carteira. Vou puxar meu fio assim, ó. Puxo todo o meu fio. Vou colocar o marcadorzinho aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá o marcadorzinho? Então, eu já vou pegar aqui, ó. Eu vou levar lá onde que tava marcadinho aqui, ó. Fixo com o marcadorzinho aqui. E desse lado também, pra não sair fora. Então, coloquem... Pega aqui, ó. E coloquem onde que tava o marcador. Pega aqui. O meu não pegou aqui. Deixa eu pegar aqui na pontinha. Pra não soltar. Fica com o fio aqui, ó. Aí, vou levar lá onde que tava com o meu marcadorzinho aqui marcado, tá? Deixa eu ver onde que tá o meu saiu fora aqui. Se não... Agora, nós vamos tá costurando, então, a nossa carteira. Então, meninas, ó. Vou colocar... Assim, ó. Só pra vocês verem onde nós vamos tá pegando aqui, ó. Nessa carreirinha aqui, ó. Tá? Pra tá costurando, ó. Então, vou colocar aqui certinho. Vou tirar esse marcador. E vou tá segurando aqui pra não sair fora, ó. Coloca certinho aqui, ó. E agora, nós vamos tá costurando, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Onde tava com o marcadinho aqui no primeiro pontinho. Que tava o marcador. Vou passar de lá pra cá, ó. O fio. Tô costurando com o barbante mesmo e a agulha de tapeceiro, tá, gente? Ó. E vou voltar lá novamente, ó. Vou fazer mais uma costurinha aqui, ó. Passa de lá pra cá. Agora, eu vou passar daqui pra lá. Venho no pontinho da frente, ó. Vou pegar só na laçadinha aqui, ó. E na laçadinha de lá, ó. E costura bem simples, tá, gente? Agora, eu vou voltar aqui novamente, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Eu costurei esse. Eu vou vir aqui no mesmo pontinho, volto e volto lá, ó. Agora, eu vou pegar no pontinho da frente, venho no próximo. E volto lá novamente, ó. No da frente e volto nesse daqui, ó. Da frente. Sempre vou pegando aqui, ó. Nas laçadinhas, ó. Da frente. E vou costurando. Vou voltar lá novamente. Venho no pontinho da frente, ó. E vamos costurando, ó. Pegando as duas laçadinhas, gente, ó. É bem simples a costura. Tipo uma costura normal mesmo, ó. E vamos costurando. Pegando as duas laçadinhas do ponto. Fazendo tipo um alinhavado aqui, ó. Ó. Bem simples a costura, gente, tá? Então, eu vou costurar. Até chegar ali no final, ó. Pegando as duas laçadinhas de cima do ponto. E, ó, como que vai ficando a costura. Então, meninas. Vamos pegar a costura daqui, ó. Daqui de cima, ó. Tá? E aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma, ó. Vou vir aqui, ó. Nessa laçadinha, ó. Pegar nessa laçadinha. E uma laçadinha só aqui de dentro, ó. Eu vou trabalhar. Não vou pegar a de fora. Então, vou pegar só a de dentro, ó. E esse pedacinho de fio, nós vamos escondendo ele. Ó. Venho no próximo pontinho. Vou pegar só na laçadinha. Aqui, ó. Nessa laçadinha. E na laçadinha de dentro. Tá vendo, ó. Tem duas laçadinhas. Vou vir só nessa de dentro, ó. E passo meu fio, ó. Pego aqui. Nessa laçadinha. E na laçadinha de dentro aqui, ó. E vou trabalhando, ó. Pego na laçadinha desse. Aqui, não tem problema se pegar em duas laçadinhas. Mas, desse lado de cá, ó. Tem que pegar só na laçadinha de dentro, ó, gente. Pra não parecer lá pra fora, ó. Tá? Então, vocês fazem dessa forma que eu tô explicando, ó. Pega aqui. Aqui pode ser em duas laçadinhas. Não tem problema. Mas lá, eu pego só numa laçadinha. Tá vendo, ó? Na laçadinha de dentro. Tem duas laçadinhas. Tem a de fora e tem a de dentro. Eu tô pegando na de dentro, ó. Ó. E assim, nós vamos... Fechando aqui a nossa carteira. Ó, aqui eu pego em duas laçadinhas. Aqui, dessa carreira de ponto baixo. E de lá, eu pego só nessa laçadinha de dentro. Deu pra entender, gente? Olha. Vou fazer mais um aqui com vocês. Aqui, eu tô pegando em duas. E lá, eu pego só na de dentro. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. No final, aqui, onde que tá o marcadorzinho. Então, vocês trabalhem dessa forma até chegar aqui. Então, meninas, tá vendo? Olha, nem parece, ó. A costura. Aí, chegando aqui onde tá o marcador, eu vou tirar o marcadorzinho. Costurar até aqui, né? Onde tá o marcadorzinho. E aí, pegando só na alcinha de dentro. E vou fazer meu último pontinho aqui, ó. Pronto. Agora, gente, ó. Nós já pode tá arrematando esse fio. Pode tá passando ele aqui por dentro pra tá arrematando, ó. Escondendo ele aqui. Ó, pode passar ele por dentro pra tá escondendo ele. Aqui ou aqui, tá? Onde vocês achar melhor. Então, eu vou esconder meu fio. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu já costurei aqui essa parte, tá? Ó, igualzinho eu expliquei pra vocês aqui. Agora, nós vamos costurar do outro lado. Eu vou arrematar meu fio e volto pra nós estar costurando, então, do outro lado, tá? Então, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa que nós trabalhamos aqui. Tá? Aqui, pode tá pegando nas duas laçadinhas. E nessa daqui, ó. É só a laçadinha de dentro. Passa esse fio aqui e já vamos escondendo ele. Venho novamente aqui, ó, pego em duas laçadinhas e lá eu pego só na laçadinha de dentro. E vou costurando. A mesma coisa que nós fizemos do outro lado, gente. Ó, pego em duas laçadinhas aqui e lá eu pego só na laçadinha de dentro. Então, eu vou costurar toda essa parte. Chega aqui, vocês cortem o fio. Aqui tem o pedaço que nós tínhamos deixado aqui, né, ó. Aí, volta trabalhando esse outro pedaço também, costurando do jeito que eu expliquei, tá, gente? E eu vou costurar e já volto. Então, meninas, já costurei toda a carteira, arrematei, olha. Já tá costuradinha. Então, agora, nós vamos tá fazendo aqui o fecho da carteira. E pra fazer o fecho, aí vocês vê o lado que vocês vão querer deixar de frente, pra frente a carteira. Os dois lados tá bonito, né? Eu vou deixar esse pra trás. Ou esse pra frente, acho que eu vou deixar esse daqui pra frente, ó. E esse daqui pra trás. Então, aqui nós vamos contar. Aqui eu tenho um total de 21 carreiras desse ponto. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu pegar meu marcador, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte, vinte e uma carreiras aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar meu marcador aqui na décima carreira, ó. Aqui, ó. Contei dez aqui, deu dez. Aqui também, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloco meu marcador aqui também. Pronto. Então, aqui nós vamos tá fazendo o fecho da bolsa. Então, pra fazer o fecho, é bem simples e fácil. Vou pegar meu fio. Vou vir aqui, ó. Onde tem o marcadorzinho. Tiro esse marcador. Coloco minha agulha aqui. Vou pegar meu fio, vou deixar só um pedacinho pra depois nós arrematar pra dentro, ó. Da bolsa. Aqui eu dou uma torcidinha no fio. Faço uma correntinha. No mesmo ponto aqui que eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo. Tá um negócio grudadinho no meu dedo. Vou no próximo pontinho da frente, faço outro ponto baixo. Então, eu fiz dois. No próximo, três. Já tô escondendo o fio, gente, ó. Segurando esse fio, escondendo. Quatro. Cinco. E aqui em cima, ó, onde tá o marcador, eu vou fazer seis. Seis pontos baixos, gente. E seis pontos baixos, tá? Ó. Agora, vou tirar o marcador. Fiz os seis pontos baixos. Agora, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, viro o trabalho. E na onde eu fiz a correntinha, no mesmo pontinho, eu já trabalho o ponto baixo. No mesmo ponto, ó. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Fiz seis pontos baixos. Faço uma correntinha. E viro o trabalho novamente. Virei, vou voltar trabalhando ponto baixo. No primeiro, onde eu fiz a correntinha, eu faço ponto baixo, tá? E vou fazer assim, gente. Vou trabalhar aqui umas carreirinhas e volto pra tá mostrando pra vocês, ó. Não esquece de chegar no final, trabalhar a correntinha, tá? Ó. Chegou no final, vocês vão fazer uma correntinha e virar o trabalho novamente. Então, vou fazer aqui umas carreirinhas e volto pra tá mostrando pra vocês. Então, aqui, meninas, ó. Vou mostrar quantas carreiras que eu trabalhei. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze carreiras eu fiz de pontos baixos. Agora, eu vou pegar a argola. Gente, vocês podem tá colocando a argola do tamanho. Vocês acham o botão aí, mais ou menos, ó, que dá certo, tá vendo? Aqui, ela fica um espacinho, ó, do botão. Essa argola aqui, ela é de, acho que eu até falei aí no começo, dois, dois centímetros, quase três, ó, dois e meio, tá? Então, aí, vocês, é, vê o tamanho. E o botão é bem pequenininho também, dois centímetros. Aqui é quase três, ó, dois centímetros, quase três, essa argolinha. Então, agora, vamos colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela assim. Ó, vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Coloca ela deitadinha assim. E já vou vir, puxo aqui minha laçada, venho no próximo pontinho aqui, ó. Puxo meu fio lá, venho aqui na frente, passo um ponto baixo, ó. Então, fiz um, dois, três, quatro. Como eu já tinha puxado o primeiro lá, então, eu fiquei só com cinco pontos baixos, ó. Assim. Agora, vamos cortar o fio e esconder esse fio agora. Ó, como que ficou. Agora, nós vamos esconder esse fio. Olha. Que lindo, né, gente, que fica. E eu vou vir pregar o botão também, tá? Então, gente, agora... É... Eu vou tá arrematando esse fio. Vou esconder ele aqui por dentro, aqui, ó. E daqui também. Vocês podem tá pegando agulha de tapeceiro pra tá arrematando. E pra arrematar, gente, só passar ele aqui por dentro. Ó, esconde ele aqui, ó. Se conseguir passar ele aqui por dentro... Isso, vai escondendo ele, tá? Minha agulha tá bem... Ó, eu vou esconder, passar tudo aqui por dentro. Aí, pode passar uma colinha também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri o fio, ó. Reparti três pra um lado e três pro outro, ó. E vou dar dois nozinhos aqui. Corto o fio. E, gente, pode tá passando uma colinha também. Eu uso sempre essa colinha aqui, tá? Cola do artesão. É muito boa essa cola de silicone. Então, eu vou acabar de arrematar meu fio e volto. Então, agora, eu vou tá pregando o botão. Aí, eu vou ver aqui, ó. O espaço que vai dar aqui, ó. Vou pregar ele mais ou menos aqui embaixo, ó. Pra ficar bem fechadinho aqui, ó. Bem aqui nesse ruminho aqui embaixo, ó. Porque daí, pra ele ficar bem... Pra ficar arteira, fica bem fechadinha, gente. Olha. Aí, aqui, nós vamos contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, ó. Tá dando aqui, ó. Nesse meinho. Onze. Vou marcar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É aqui mesmo, ó. Aí, vou pregar aqui, então, meu botão. Vou tá usando a agulha normal de costura com a linha de costura mesmo. Vou passar aqui minha agulha e já vou passar dentro do meu botão aqui. E vou trabalhar aqui, costurando o meu botão. Então, vou costurar o botão e já volto pra tá mostrando pra vocês. Então, meninas, ó. Já costurei o meu botão, então, ó. Como que ficou. Deixa eu pegar. Eu peguei uma capinha de celular só pra vocês verem que cabe o celular aqui, ó. Cabe celular, cabe cartão ali, né? E, ó. Pronto, nossa carteira ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se quiser fazer com fio náutico, pode tá fazendo. Olha que linda que fica. Ela fica bem cheinha assim, ó. Por causa que é barbante também, por causa do ponto, né, gente? Mas, olha que linda que ficou. Então, espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo as bolsas que é feita com esse ponto aqui também. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Então, até a próxima aula.